O que é isso? Aplausos e contidos da galera encarnada E do gigado de um corpo retorce o seu pescoço Faz o povo arrepiar Vamos brincar num dois um dois com o brilho desse boi A alegria dessa gente é balançar Girar meu boi, virar as estrelas Avança mais, passar do rio pra poder vê-las Agora dança, roda e balança Traz emoção no coração pra se amar Girar meu boi, virar as estrelas Avança mais, passar do rio pra poder vê-las Agora dança, roda e balança Traz emoção no coração pra se amar E vê sugi do dia o canto do florido Caminhando pela beira numa noite luarada Foco de cores ilumina o garantido Sobre a pausos e contidos da galera encarnada E do gigado de um corpo retorce o seu pescoço Faz o povo arrepiar Vamos brincar num dois um dois com o brilho desse boi A alegria dessa gente é balançar Girar meu boi, virar as estrelas Avança mais, passar do rio pra poder vê-las Agora dança, roda e balança Traz emoção no coração pra se amar Vem! Avança mais, passar do rio pra poder vê-las Agora dança, roda e balança Traz emoção no coração pra se amar Vem! Avança mais, passar do rio pra poder vê-las Agora dança, roda e balança Traz emoção no coração pra se amar Oepa do para, turu, turau Oepa do para, turu, turau Avança mais, passar do rio pra poder vê-las Avança mais, passar do rio pra poder vê-las